Então, se a gente tem 8 Tsum superior ao maléolo e 8 Tsum inferior ao olho do joelho, basta nós localizarmos o estômago 35, o olho do joelho, o ápice do maléolo externo, na metade do caminho vai estar estômago 40, e aí 1 Tsum e meio a 2 Tsum da crista da tíbia.